Uma coisa né, a minha versão dele foi The Fantastic Four, edição de 1961, né, de 1961, né. O nome dele é, ele foi criado por Stan Lee J. Cooper, o nome dele é Benjamin Jacobin Queen, tá, então ele, né, ele vai nascer, nasceu, né, em Nova York, né. É uma família judia, é, teve uma infância com a beleza de dificuldade, transformando em um lutador, não é esperto, seu irmão mais velho, ele é um equilíbrio muito lá, tá. É, é, é morto em biga de gangue da rua quando tinha 8 anos, mas de sua própria vida é moderada por Jake Kermit, que ele quer ser nativo isso. Desconei Street, cujo irmão morreu quando ele era jovem, mas chamava o Benjamin e questionava que tinha acompanhado a ser. O amor dele é de seus pais, é bem equiado por seu tio Jake, que é, que é uma pessoa com um esposo muito mais jovem, Petunia, é, ele chega a lidar o gangue e se esteja em um ponto, tá. Desconei no futebol, como estudante do ensino médio, bem, recebe uma bolsa integral, na Barre State University, onde minha vez vive do amigo, um gatado gênio adolescente, chamado Heddy Hitch, disse, e claro, seu futuro inimigo, Victor Vandu, apesar de ter rei os desafiamentos de Heddy diferentes, César Hitch, desconei o sonho de construir um foguete espacial para explorar as regiões do espaço ao redor da Marte. Foi um coronário voando aquela nave foguete, quando chegar o dia. Foi muito grande, eu não vou dar certo, é, é, na história, você tem, tá, eu vou ter vários de bombas, o copo de vozes de lançar também, como piloto de 10 de uma das fornega mundial, as sonhos são digitadas de forma limitada em Capitão América, é, Capitão Savage de Lacta Rides, 7, enfim, envia ele, Elogan e Carlton David em uma missão de vigilância, sequestras, 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 e aí tem, e, Vlad Kutoksk, é no Japão, e também ele vai se tornar um da NASA, tá um acionado da NASA, e ele também, né, na região, que vai falar que ele vai ser 4 décadas depois da sua criação, retorna o seu antigo bairro, vai contar o senhor Hank Phee, no nome de Penhoes, que ele reconhece o segundo que nas a Facebook, e o outro, essa história, foi uma aliança judaica ruim, ele receita o Shrman, uma importância da sua relação judaica, necessitada por sua mãe e o mundo, o Shrkpa, em vez de se recuperar em uma história, e postei o vincor da recenei bar, seu bar, mitzah, mitzah, seu bar, é um atual, né, de amadurecimento, né, dos judeus, já se passa a desenhar da idade, com um judeu, celebra o seu, é, desde que os começos a jogar na vida como uma coisa, tá, como uma semana, organiza o dente de pôr, tudo superior de um nível do universo Marvel, na edição do 2004, do 2004, do 2004, o Bate 1, é morto com uma arma, legindo para o raio de Richard, mas é resíduo de volta, o céu da manvela, o amor de Deus, o universo apresentou o cartão, depois do cartão de Sonic, em 2006, é, não é uma coisa, né, galera, depois que ele, depois que ele, foi para o experimento, né, do Richard, é, na descrição, e ele ganhou poderes, tá, ele, o Júlio Ferencia Foguete, é, sem mãos do novo vídeo de olho, né, é o raio cósmico, né, é o raio cósmico de Gil, né, e eles começaram a, é, a pele de Green, é transformada uma pele, gosa, e regulada de laranja, ele evolui para a guarda familiar, cobertura e escaparam de grandes placas rachostras, pelas nossas novidades, para a melhoria da humanidade, e ele se chama de coisa, eu vou enfeitar tá o homem tão peta então 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 eu moro em mim né mas ele vai né vai ter também todo destino vai curar o liquid também vai mundo velho com as gás que ela vai te ver o chico que a pessoa substituí-lo vai ter ele vai fazer parte 12 da costa oeste que é isso galera é o sacro 21 né ele vai fazer parte dos vingadores né ele ele vai ter a minha pica rica né vai ser mesmo resultante ao lado do bom registro com eles e uma batalha não é insistente no carro a força do capital meia que tem então para resgatar a linha descaptuada pela força do do lado de ferro ele não tem vontade de pesquisar do louco e mais não é assim então escalar batalha usando o rio state controlado pela mente como o jovem morre coisa que aguei divinavelmente os dois lados para não se importar com esses beijos e conflito ele não sei quem boi que acha que o registro está errado e também não vai estar contra o governo portanto ele está deixando os Estados Unidos para a França quando a França ele conhece e os heiões de país os heiões de país tá né depois dele né Guerra Mundial Hulk né ele vai ter que ele vai ele vai ele vai voltar com o que tá na Guerra Mundial Hulk né todo mundo é aí olha ele vai fazer parte depois da do circo tá galera ele vai fazer parte da formação do que que é de 12 mil e dois a 9 mil e dois tá tá então depois de 2020 18 17 18 18 18 a qualquer coisa vai voltar lá de 18 né galera é o caçado e uma debidade tá a galera já fez parte do que ele não é não é um do botos nada de pontos e é e é é eu não lembrar que ele tem força e existência e novidades humanas capacidade como uma animada é uma modalidade que o outro idoso no autor de rua o poder de desamado né é eu não lembrar ele aparece na animação do 4 fantástico 167 acho que fora agora não tá no 24 galera tem uma ele teve uma série é de 79 tá Ele foi ao ar, mas essa série foi bem rápida É uma série dele, tá? Ele teve uma animação Pobia Nenhum Ele usava um anel Ele se chamava alguma coisa Mas Mas Foi Não foi muito pra frente não Coisa no Tático de 94 é Homem de Fulminha Também tem KVLH Que é o qual é a quantidade de coisa mais grande do mundo Descubri o Scott Show Também os heróis mais famosos da Terra A Terra O filme de Spider-Man O Michael Bale Smith Vai ter que estar lendo os filmes do Quadro Fantástico Por Ah não Ele fez o Ah não Ah não De 94 E Também vai ter em 2005 Vai ter pelo filme Que é para o Michael Killas Também vai aparecer em Quadro Fantástico 2 Depois vai ter Jeremy Bale Interpretando ele em Quadro Fantástico 215 Que é uma porcaria Ele vai aparecer durante o Jorginal de Minha E envolveu coisa no filme E ia voltar com o Jorginal de Minha Que legal Ai galera A linha de Jogos de Minha Para isso ai Eu acho uma linha coisa É Simegaba Eximência Animados Passar Animada Homem-Aranha Marvel Super Heroes After Dreaming Fantastic Four É Isso ai também O jogo Marvel Nemes Eyes Of The Infinite Kits Naver Ultimate Alliance Finalistic Four Hasda RFX2 Marvel Pinball Avengers Conqueras Marvel's Abbey Squad Marvel Super Heroes Squad 9 Lego Marvel Super Heroes Marvel Heroes Lego Marvel Super Heroes Marvel Contestive Temple Marvel 2 Final Marvel Plus Clust Tive mais uma vez a Marvel 103 Tive cansado né Ai galera Ele Ele Tava galera Inflaçando muitos tipos de ação Marvel Legends Foco Pop Marvel Universe Sim E em breve né Que ta Espejando o filme do Quartel Fantástico Acho que era lá para 2025 Ficava programado 2026 Eu não sei como ta Acho que é aqui Vamos ver se tem computado Com o computador Já Deixa eu acessar aqui Eu acho Deixa eu ver aqui Eu acho que é Eu acho que é Deixa eu ver É Nós vim aqui né O filme mesmo ta Do Quartel Fantástico Vai ser lançado em 2025 O dia de outras para ser o Marketing Scammer Deixa eu ficar falando com o dia de outras É A gente arrumou né O coisa podia ser amanhã Mas Eu acho que não Acho que os caras não iam pensar Eu acho que os caras não iam fazer isso não Eu não consegui Então galera deixa eu ver aqui Tchau